Agora é hora de acompanhar um outro grande jogo com os nossos parceiros o ano inteiro. E você vem junto com a gente para conferir as emoções do futebol com Itaipava, Itaú, Chevrolet, Bemegripe. Bola e jogo para você ligado na Globo. Jogo começa, vamos ver o comportamento dos dois times. Boa bola virada. Chega com perigo. Muriqui faz o passe mais longo e foi bom o passe. Prendeu, jogou atrás. A ideia é boa, a execução também faz o cruzamento para a área. Erick. Na hora do passe foi infeliz. Boa bola. E o árbitro apita o final do primeiro tempo. Zero a zero o primeiro tempo. Confere. Futebol na Globo. Aqui é emoção. A bola está rolando. Segundo tempo. A bola está rolando. Segundo tempo. Cruzamento para a área. Mais uma bola para frente. O árbitro apita fim de jogo. Está tudo feito. Tudo terminado. Tudo terminado.